Bom gente, então vamos continuar o nosso gameplay do Resident Evil Code Verônica, a gente já fez a primeira parte, que é como se fosse o primeiro CD, eu sempre falo isso porque o Code Verônica, quando ele foi lançado pro Dreamcast, ele tinha dois CDs, ou melhor, GDs, né, então você salva o jogo, que tem aquele save 00, né, que era na troca de CD, né, muita gente não sabe disso, mas era na troca de CD, aquele save 00. Então a gente já terminou, já fez o save equivalente ao save 00, a gente já enfrentou o Tyrant do avião, e agora a gente vai explorar o complexo da Antártida com a Claire. Mas, antes da gente seguir aqui, gente, eu preciso fazer um disclaimer muito importante, porque enquanto eu tava explicando na última live, né, sobre o Alfred, sobre o caso do Alfred, sendo que eu citei várias vezes o Norman Bates, como um exemplo, o Norman Bates personagem do Psicose, a gente até falou do Fragmentado também, pra exemplificar que o Alfred Ashford, ele tem um distúrbio de personalidade, por isso que ele acha que ele é a irmã. Então eu expliquei isso praticamente ao longo da live toda ontem. Só que vieram me chamar atenção no Instagram, porque durante alguma explicação, das muitas que eu fiz sobre o Alfred, eu falei, ah, o distúrbio, o distúrbio do Alfred não é sexual, é mental. E aí, falaram que isso é problemático, que não existe distúrbio sexual, que é identidade de gênero, e que a fala pegou mal e tudo mais. Bom, gente, no ao vivo, as coisas às vezes não saem, as falas não saem como a gente quer, né, a gente, eu não escrevi aquilo, não é uma palestra, um telepronter que tá ali, eu tô lendo. Eu tô respondendo as dúvidas da galera no chat também, então, é sempre legal você considerar, sabe, você considerar essas coisas, que no meio de uma explicação, uma vírgula pode sair errado, né. E aí, o Fernando Batista Vieira, que é um dos nossos seguidores, que inclusive tá aqui na roxinha agora, nesse ao vivo aqui, depois pra quem for ver o vídeo gravado, depois eu vou deixar essa frase dele também no comentário fixado. No que se refere ao Alfred, se vestir com vestimentas comuns ao gênero feminino, não é que ele seja trans ou gay ou qualquer autodesignação de autoorientação sexual. Ele sofre de um distúrbio dissociativo de personalidade. Eu acho que o Fernando, ele resumiu muito bem a frase pra mim, ele escreveu aqui perfeitamente pra mim, e é isso, não quis ofender ninguém, eu não quis dizer que existem distúrbios sexuais, eu nunca quis dizer isso. Mas, tentando explicar o caso do Alfred, porque eu também não sou psicóloga, né, eu tava exemplificando até com casos de filmes e tudo da cultura pop, eu acabei aí escorregando na fala, e foi o suficiente pra ser chamada atenção. Então, está devidamente explicado, e aí a gente vai seguir agora com o jogo, beleza? Lembrando que essa aqui é a versão de PS4, então, bora lá, gente, vamos continuar aqui. Vamos seguir agora, porque a Claire e o Steve acabaram de chegar, eles acabaram de chegar no complexo da Antártida, gente. O avião acabou de pousar lá, porque ele tava no piloto automático, porque o Alfred colocou, então, vamos lá. Na colisão, né, com o prédio, eles desmaiaram, né, bateram a cabeça. Ei, acorda, Steve! Acorda, preguicinha! A gente ainda tá vivo? Ganhou uma segunda chance na vida, Steve, não vai? Não, não nos decepcione. E o Steve já tá apaixonadinho, né, gente? Ainda mais ganhando a confiança. Ele tá, tipo, misturando todos os sentimentos dele. Valeu! Aí ele disfarçou. É, então, né, o avião já era, né? Vamos nos dividir, é, encontrar uma fuga desse, um jeito de sair desse freezer gigante. Valeu, valeu! Tipo, tá todo sem jeito, né? Tá todo, é, vai, é isso aí, vamos lá, então, né? Né, Clare, vamos fugir daqui, né? Enquanto a gente tava vendo a fala ali, eu vi algumas pessoas citando aí, pedofilia, zoofilia, necrofilia, como distúrbios sexuais. Gente, eu não sou psicóloga, tá? Eu acho que vocês estão me cobrando coisas que não são a minha especialidade. Esse tipo de coisa vocês têm que perguntar pra pessoas especializadas. Eu tô aqui fazendo uma lore de um jogo de videogame, tá? Eu tô tentando explicar sobre um jogo de videogame, beleza? Essa parte tá um pouco escura, tá, gente? Porque tá sem energia aqui, tá? Mas daqui a pouquinho a gente já vai acender, já as... Já vai ligar a energia do... 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 desse complexo aqui. Tá bem escuro ainda, tá, gente? Mas daqui a pouco já vai clarear, fiquem tranquilos que daqui a pouco vai clarear. Ó, esse barulho que a gente tá escutando é o... um ratinho que tá batendo ali no armário, né? Ó, a gente vai abrir a porta aqui pra ele, ó. Não sei se vocês sabem, mas este ratinho, ele tem um nome. Ele se chama D-I-J, ou Digi. E ele aparece como easter egg em vários... em vários trechos do jogo. É... o Digi, ele tem até um diário que você pega no... no battle mode do jogo, né? No battle game. E... ele conta, né? Que ele viu a Claire, que ele... ele chama a Claire o tempo todo de mulher de vermelho. Ele cita o Esker, né? E ele revela que ele conseguiu sobreviver... É... fugindo no submarino do... do homem de óculos escuros. No caso, o Esker, né? Então, é... o Digi, ele é um ratinho que tem um background, mas... Digi meio que seria, tipo, piada interna do diretor, assim, né? Director's internal joke, né? Então, é... O Digi é isso, tá, gente? Tá, é... eu vou fazer o seguinte... Eu vou levar isso aqui... Por enquanto, só. Tem que arrumar esse inventário, porque eu não quero ficar passando aqui muito tempo, toda hora, por causa do... Aí você até perguntou se um rato escreveu um diário. Não é que um rato escreveu diário, tá, gente? É... é uma piada interna, tá? Então, tipo, é como se estivesse te contando um resumo do jogo pela visão do rato, entendeu? Ele é o nosso ratatouille aí... E é basicamente isso. Eu vou deixar isso aqui... E vamos seguir. Acho que eu até posso deixar essas ervas aqui também. Porque vai ter erva pra cacete agora. Então, vamos lá. Pronto, porque esses demoninhos dessas mariposas, olha... Haja paciência. Ah, deixa eu matar esses capirotos, vai. Hoje tá difícil. Tô tentando poupar tempo, mas tá difícil. Vocês estão vendo aqui, ó, tem muitos trabalhadores aqui também, né? Estão com roupa de trabalhador, porque aqui é um complexo da Umbrella, né? Isso aqui antigamente era um local de cargas da Umbrella, né? E aí vocês estão vendo que tem os caras que estão com a mesma roupa dos zumbis lá de Rockford, né? Porque lembra que os aviões que eu falei que... Os aviões que saíram da ilha Rockford foram todos colocados no piloto automático? Então, essas pessoas que estavam contaminadas contaminaram agora esse complexo aqui também. Tchau, zumbi. Não vem, não. Fica morto aí. E tem que fazer uma limpezinha, porque senão você... Nossa, tem uma raiva quando ele vem correndo. Morre. Isso. Ah, morre de gabo. E aqui, ó... Essa arma agora que eu vou pegar, eu vou praticamente só usar ela agora com a Claire, né? Então... Não a partir de agora, mas daqui a pouco. Porque ela... Ela te ajuda muito, porque se você errar os tiros da Sniper com o... Lá no Nosferatu, você só finaliza ele com essa arma que tá tudo certo. Dá super certo. Confia. Agora a gente vai ligar a energia, tá, gente? Desse complexo. E eu vou ensinar uma dica pra vocês aqui, porque assim... Daqui a pouco a gente vai pegar uma válvula. Só que a ponta da válvula, ela tá quadrada. E a gente vai precisar encaixar ela... Aqui, ó. Depois que a gente pega ela, a gente teria que checar esse buraco, tá vendo? Ó, que ele tá hexagonal, octagonal. Ele é um octágono, né? Ele é um octágono. Só que a ponta, ela tá quadrada. E aí, pra gente poder deixar como octágono, do jeito certo, a gente tem que vir checar a entrada. Então, pra você não ter que ficar indo e voltando, indo e voltando, você já checa agora que você já passou por aqui, octógono, octágono, o octógono, né? Então, você já passa por aqui, você já checa, que depois você já vai deixar do tamanho certo. É como se a Claire precisasse da informação pra depois ela deixar a ponta da válvula da forma correta, né? Do formato correto. Então, aqui já tá tudo certinho. Então, bora. Agora a gente já vai ligar a energia. Já vai ficar clarinho de novo, prometo. Apesar que esse jogo, ele é naturalmente escuro, né? Mas vai ficar um pouquinho melhor. Daqui a pouquinho. Tem mais uma ervinha. E aqui tem mais um cachorrinho. Foi. Aê, ligamos a força. Agora sim. Agora tá tudo melhor. Pronto. Melhorou muito? Não muito, né, gente? Esse jogo, ele é muito escuro. Mas é isso aí. Beleza. Aqui eu tô acelerando passos, tá, gente? Então, tô fazendo tudo que tem que fazer aqui nessa parte primeiro pra gente acelerar essa parte do complexo da Antártida. Então, a gente não ficar indo e voltando muitas vezes aqui. Ainda mais por causa daquelas mariposinhas, tá? Então, aqui a gente tem que pegar o código de barras. Peraí que a Clare tá zoada. Belezinha. Aqui. E aí você já faz várias coisas meio que ao mesmo tempo, assim. Pronto. Aí você já vem aqui. Já liga o negócio. Olha, e a Magnum já tá indo pra lá. Só que a gente só vai pegar com o Chris. E tem que lembrar de não ter deixado o extintor. Se largou o extintor na ilha, já era. Coloca aqui. Ó, tá vendo? Ele foi pela outra esteira. E aí, como é um negócio contaminado, ele ativa aqui, ó. Pra gente já pegar a máscara, ó. Pronto. Fez isso, você já adiantou muita coisa aqui. Agora você só vai fazer lá em cima. O Vessi Black falou que o extintor é o hookshot do Code Verônica. Olha. O extintor, você só deixa ele no inventário, no baú. O hookshot, você tem que carregar essa porcaria no inventário. De um lado pro outro, né? Então... Antes fosse. Tem mais um vivo. Foi. Cuidado com o pólen. Agora a gente entra aqui. Aqui, eu já gosto de deixar meu inventário pronto pra enfrentar o Nosferatu. Então, essa munição, por exemplo, eu vou deixar pro Chris. Essa arma aqui também. Isso aqui também eu vou deixar pro Chris. E vou pegar só mais uma ervinha aqui. Pronto. Fechou. Vou ler. Já tenho item de cura insuficiente. O Vitor perguntou se essas mariposas tem nome. Mas não, gente. São... Eu chamo de chatas. Insuportáveis. Bom, essa pessoa que vocês estão vendo amarrada ali no subsolo. Nas profundezas do complexo da Antártida. É ninguém mais, ninguém menos do que o pai de Alexia e Alfred desaparecido. Ele tá desaparecido há muitos anos aí. Ele foi capturado pelos próprios filhos. Quando os filhos descobriram que eles nasceram, né? O motivo deles terem nascido, né? De que eles não nasceram porque o pai amava eles e tudo mais. Eles tinham um propósito, né? Porque o pai deles foi um incompetente. Então, ele decidiu recriar a Verônica Ashford em laboratório. Porque ele estudou engenharia genética. Então, o corpo da Verônica tava mumificado. Ele foi lá, pegou o gene dela, extraiu o gene da inteligência. Colocou num óvulo não fertilizado. De uma barriga de aluguel, né? E com isso, nasceu a Alexia. Porém, como tinha histórico de gêmeos na família, nasceu o Alfred junto, né? A rapa do tacho, como eu gosto de dizer. Então, eles ficaram muito revoltados quando descobriram a verdade do nascimento deles. E por causa disso, a Alexia já era um gênio. Já tava como pesquisadora-chefe do complexo da Antártida e tudo. Pro desespero do Birkin, né? E eles... Bom, ela precisava de uma cobaia, né? E aí, como eles descobriram, né? A respeito do nascimento, ficaram putos. Resolveram usar o pai de cobaia. Então, o Nosferatu, ele foi a primeira cobaia do experimento do tia Verônica, né? Olha lá o que eu falei. Lembra da válvula, então? E os trabalhadores da fábrica, aí desse complexo, né? Que, enfim... É um lugar de carga também. Onde também o Alexander fazia suas pesquisas, né? Onde ele tava fazendo suas pesquisas. Vivia com essas crianças também nesse lugar mega inóspito, né? Os trabalhadores, eles ouviam os gritos dessa criatura que se transformou, o Alexander. E apelidaram de Nosferatu, que é o nome de um vampiro, né? Então, tipo, aqueles gritos das profundezas, né? Aí, ó... Tem uma base australiana de observação. Então, a gente devia tentar ir pra lá. Aí ela falou, é, e se a gente conseguir quebrar a parede com... Se a gente conseguir quebrar a parede com esse negócio aí, talvez a gente tenha uma chance de sair daqui e ir pra essa base australiana de observação. Né? Usar esse trator, né? Pra quebrar a parede. E assim, eles conseguem sair daí e seguir até a base australiana de observação. Só que o Steve, gente... Ele tem 17 anos. Ele redescobriu a confiança. Ele tá num misto de sentimentos, porque a Clara é muito gata. Fez cagada. E aí, tipo, ela ainda falou, né? Steve, cuidado! Mas já era tarde demais. Ele bateu num cano e tá soltando gás venenoso, né? Gás. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? E aí ele vai falar, ah, é tudo minha culpa. E aí a Clara sempre passando um pano pra ele. Falando, não, Steve, deixa pra lá. Não diga isso. Presta atenção. A gente vai fugir daqui juntos. Aí ela falou, ó, a gente tem que dar um jeito agora de fazer, de dissipar aquele gás. Se a gente se dividir, a gente vai ter uma chance melhor. Beleza. Mas, Steve, não esquece. A gente vai sair daqui juntos. Meu, a Clara e o Chris, eles são o tipo de pessoa que, tipo assim, ninguém fica pra trás, né? Ela fez isso com a Sherry também. E agora tá fazendo com o Steve, né? E o Chris fazia muito isso também com os colegas de equipe dele, né? Aí, ó, quando você vem aqui, como a gente já sabe o formato, ó, você já usa na hora aqui, ó. Você não precisa ir lá checar o formato, entendeu? Porque senão aparece que você tem que ir lá ver o formato e não sei o que. Ah, eu não sei o formato. A gente já sabe, então a gente já deixou no formato certo, né? Pronto, aqui a gente já tá devidamente preparados pra enfrentar o Nosferatu. A gente já tá com a máscara e tudo. Rodrigo falou, quem nunca soltou um gás venenoso pela pessoa amada, né? Perigoso é soltar o gás venenoso perto da pessoa amada, né? Talvez ela deixe de ser a sua pessoa amada. Dependendo do grau de intimidade, né, gente? E agora sim a gente vai enfrentar o Nosferatu. E o Nosferatu, ele tava amarrado ali, eles não mataram o pai, né? Ele tá amarrado ali há anos, né? E os trabalhadores desse complexo, né? Ouviam os gritos e chamavam, apelidaram de Nosferatu. Eles ouviam os gritos à noite e apelidaram essa criatura de Nosferatu. Aqui dá pra esquivar melhor, ó. Aqui, ó, pronto. Se você não fizer isso, cara, você vai fazer tanto vai e vem nesse jogo que, pelo amor de Deus... O Bonnie tá perguntando se a impressão dele é na base da Antártida, além de um lugar pra desenvolver bolsa, era também um lugar pra desenvolver armas pros soldados. É, também era um local de carga, né? Era um local de carga. E também, claro, tinha pesquisa biológica também. Viu? Ali, facilitei a vida. Ah, estamos seguros agora. Só que não, né? E ele continua com a voz da Alexia, vocês perceberam? E aí rola essa treta entre eles, né? Perdeu o equilíbrio. Mas ele não morreu. Olha o Nosferatu aí. Tá mexendo com os filhos dele, né, gente? Querendo ou não, o instinto de pai, mesmo que seja um pai lazarento, ainda fala mais alto, né? Será? Ah, barulheira, não me deixam dormir. Ah, barulheira, não me deixam dormir. Que saco! Foi através do Nosferatu, né? Das pesquisas no Alexander, né? De eles terem usado o vírus no Alexander e ele ter se transformado nessa criatura. Que a Alexia descobriu, depois ela começou a estudar mais, viu? Que ele sofreu uma mutação que deixou ele bem irracional, né? Virou um monstro mesmo. Que aí ela descobriu que pro Ti Verônica entrar em simbiose com o organismo do indivíduo, tinha que ficar 15 anos em sono criogênico. E aí ela resolveu usar ela mesma. Então, ela tá desde os 12 anos de idade, até agora, os 27 em sono criogênico. Claire, o que você tá fazendo? Vambora! Ué, mas você viu uma arma da hora dessa? Tá pronta? Vou arrebentar essa parede. Aí, Claire, manda ver. E o local tá até enchendo da água ali. E vai congelar, né? Então, quando a gente passar com o Chris, vai tá tudo congelado. Aê! Conseguimos! Claire, a gente talvez consiga escapar por ali. Bora! Nossa, eles não tão com frio? Cara, eu acho que na adrenalina de fugir... Não tô com frio, não. Até porque eles estão cobertos de razão. Ai, Claire, vambora! A gente vai finalmente sair desse lugar maluco. E aí, a Claire, bora! É nóis! Vamos, Claire! Vamos logo! Ué, o que que é? Tá com medo? Tá com medinho? Tá com medo? Sai da frente! E o Steve... O Steve atrapalhando tudo, pra variar, né, gente? Colabora comigo, hein, Nosferatu. Ele tá falando, Claire, ela falou, ó, aguenta aí, tá? Que eu só vou derrotar esse monstro aqui. Aí ele, não, Claire, ó, me esquece. Foge, só foge. Tô errando tudo, gente, dessa vez. Caraca, hoje tá brabo, hein? Errei tudo, gente. Vocês acreditam? Não consegui fazer bonito pra vocês. Não consegui deixar bonito pra vocês, gente. Não creio. E ela já tá infectada, já. Ih, será que eu vou conseguir matar ele aqui? Quando erro os tiros... Caraca, gente. Nossa, em anos que eu não tenho uma batalha tão ruim com Nosferatu. Eita, tô mal, isso. Morre! Puta, eu tô achando que não vai rolar. Acho que não vai dar tempo. Tô achando que não vai rolar, gente. Eu errei tudo os tiros, que tristeza. E o Steve tá lá, firmão, né? O que manteve ele ali foi a força do amor, gente. Você tá bem? É, tirando que eu tô quase caindo, tá tudo bem. Claire, você tá viva! Claire, você tá viva! O ruim é que a gente vai ter que pegar o... É, esse gás que o Nosferatu libera só tem um antídoto pra ele. Tipo, ele não cura com erva azul. Então o Chris vai ter que buscar, na hora do gameplay do Chris, ele vai ter que buscar pra Claire. Desculpa, falhei com você. Ai, não se preocupa. Tá de boa, vambora. Coitado do Steve, só faz merda. Eu juro que da próxima vez eu vou te proteger, Claire. E ele vai falhar nesse juramento também. Pra variar. Conseguimos! Finalmente saímos! A gente tá do lado de fora. Olha, tem um carro de neve bem ali. Ótimo! A gente vai conseguir dirigir até a base australiana de observação. Eles só não contavam com uma coisa, né? Porque o Alfred não morreu. Eu não vou perdoar isso, Claire. Vou contar tudo pra minha irmã. E aí eles acham que a Alexa não existia, né? Porque eles achavam que a Alexa era, na verdade, o Alfred se passando pelas duas pessoas. Por ele e pela irmã. Mas a Alexa existe. Ela tá há 15 anos dentro deste tubo. E ele tinha que protegê-la, né? Ele tinha que proteger a irmã e proteger o segredo também. E ele tinha que proteger a irmã e proteger a irmã. Alexia, você finalmente despertou! E assim o Alfred está morto. Ah é? Matou meu irmão? Beleza, então. O Tiveronic, ele dá a capacidade de controlar ecossistemas. Então você consegue controlar alguns seres vivos, né? Então esse tentáculo tá sendo comandado pela Alexia. Ele tá obedecendo as ordens da Alexia. Tipo, o Tiveronic, ele cria uma relação de simbiose entre várias criaturas também infectadas com o Tiveronic. É como se ela fosse a rainha e os outros fossem os operários que estão obedecendo as ordens dela. Pronto, esteja vingado. Esteja vingado, Alfred. No Darkseid Chronicles, como é o Leon que tá contando os eventos do Code Verônica, mostra que a Alexia, na verdade, matou o Alfred. Que como se, tipo, ah, ele falhou, né? Ele falhou na missão de proteger. Mas é o Leon contando, né? O que vale são os acontecimentos do jogo mesmo. E enquanto isso, em uma ilha isolada, lá na ilha Rockford, o Chris estava chegando. Ele recebeu o contato do Leon, né? E foi atrás da irmã. E aí eu sempre fico puta. Eu vou reclamar mais uma vez aqui do Chris deixando a bolsa cair. Cheia dos equipamentos, ele deixa a bolsa cair. Toda vez eu tenho que reclamar disso. Pra burro não se estuda, né, Chris? As armas tudo. Puta merda. Itens de primeiros socorros. Não se preocupe, Claire. Tô chegando pra te salvar. Só que a Golpe Warming ainda tá viva, tá, gente? Agora que a gente tá na ilha Rockford, depois de todos os acontecimentos, já tem algumas horas aí que tudo aconteceu, né? E aqui, a ilha Rockford já tá toda destruída, porque lembra que o Alfred acionou o sistema de autodetonação? Eu não esperava encontrar outra pessoa viva. Quem é você? Eu vim aqui procurando por uma certa garota. Uma garota? Você viu alguém chamada Clare Redfield? Você acabou de falar Clare? Você sabe quem ela é. Não sabe? Não se preocupe com ela. Eu ajudei ela a fugir. Alguns aviões saíram da ilha. Eu não posso dizer com certeza, mas eu acho que ela estava em um deles. Entendo. Eu acho que minha irmã deve uma a você. Todos se foram. Eu devo ser a única pessoa que ficou. Vai! Vai atrás da sua irmã e vai embora dessa ilha. Gente, o Rodrigo, ele estava aqui nesse lugar, porque aqui é como se fosse um cemitério, que é aqueles que eles depositam os ossos, sabe? Dos antepassados, né? Então, aqui tem tipo os restos mortais de muitas pessoas, dos habitantes da ilha, antes dela ser, de se tornar a ilha da Umbrella, né? Então, aqui, ó. Aqui tá a... O corpo, né? Os restos mortais da mãe e do pai do Rodrigo. Maria Raval e Robert Raval, né? Que são os pais dele. Então, ele decidiu morrer ao lado da... ao lado do túmulo da família dele, né? Tipo, ele... Não tem pra onde ir, ele não tem porquê continuar. Então, ele acha melhor, simplesmente... Não, não, não peguei a arma certa, peraí. Caraca, agora sim. O Abimael perguntou com quantos anos a Alexa foi congelada, com 12. Ficou 15 anos, agora ela tá com 27. E a gente vai salvar o Rodrigo. Lembrando que salvar o Rodrigo aqui também, além de dar o hemostático pra ele, tem que salvar ele aqui também, que é um dos requisitos pra tirar o ranking A, tá? No jogo. Eu gosto de matar esse bicho com essa arma aqui. É melhor que desperdiçar a bala, outras balas, de outras armas nesse bicho. E, saco, mirou errado, hein? Assim, o Rodrigo, ele vai morrer de qualquer jeito, mas pra tirar o ranking A, é requisito você salvar ele aqui nessa parte. Quer dizer, tentar, né, salvar ele. Dar um fim digno a ele. Matamos a Golpe Worm. Ó, o Chris daria um bom soldado da Umbrella, porque a Golpe Worm treinava os soldados da Umbrella. Aguente firme, não desista. Parece que agora eu vou poder estar com a minha família de novo. Toma, pegue isso. O quê? Ela deu isso pra mim. Tá falando da Claire, né? Por um... É, em retribuição por eu ter... Por eu ter ela salvado. Eu não vou precisar mais. E a gente recuperou agora o isqueiro. E aí, com o isqueiro, a gente vai poder pegar aqui as pistolas. Use. Use e abuse. Abuse e use. Eu gosto muito dessas duas pistolas use aqui na hora de enfrentar os Hunters, né? Eu acho que é uma arma bem boa pra enfrentar os Hunters. Pronto, vambora. O Abimael perguntou se estar congelada não faria a Alexia não envelhecer. Abimael, na verdade, o sono criogênico, hoje, ainda não é possível de ser realizado. Eu fiz um... Gravei um podcast com um médico que explicou sobre a criogenia, da impossibilidade de realizar a criogenia nos dias de hoje. Então, a gente tem que... Gente, a gente tem que ignorar muitas coisas, sabe? A gente tem que ignorar... Porque no mundo de Resident Evil, a criogenia funciona. No nosso mundo, não. Então... A criogenia faz com que desacelere o funcionamento das células. Então, digamos assim, ela pode até ter demorado mais pra envelhecer, mas ela envelheceu alguma coisa. Talvez ela não esteja com a aparência de uma mulher de 27 anos. Mas ela pode estar com a aparência de uma mulher de 20, sabe? Então... A gente tem que ignorar essas coisas lógicas da nossa realidade, porque também na nossa realidade não existem super soldados humanoides como os Tyrants, os nêmesis, entendeu? Não existe o zumbi. Só o zumbi filosófico, né, gente? Aí o zumbi filosófico é... É outro papo. Que também não cabe aqui. Então tem coisa que a gente questiona mais por curiosidade, mas é que... É, o Silvion citou que há suspensão da descrença, né? Então, assim, coisas que valem pra nossa realidade não necessariamente valem nas regras do lore do Resident Evil, né? Então... É a mesma coisa de você questionar. É, mas tem zumbi nesse jogo, mas zumbi não existe. É exatamente a mesma coisa, né? E de qualquer forma é aquilo. Pode ter desacelerado o crescimento dela, mas mesmo assim, ela ainda cresceu. Talvez ela não tenha a aparência de uma mulher de 27 anos, não tenha a formação de uma mulher de 27 anos. Talvez de uma mulher de 20, talvez de uma garota de 18, talvez de uma garota de 15, mas... Ela segue viva, né? O experimento dela deu certo. Nessa ficção aqui, nesta realidade, neste universo, o experimento dela deu certo. E a quem estiver interessado pelo podcast, procurem pelo podcast sobre Resident Evil e realidade que eu fiz com o doutor Fabio Wesley, e ele citou bastante esse tipo de coisa, assim. Esses casos em que a gente tem que... Em que... Nem tudo... A gente... A gente tem que levar o pé da letra do que acontece na ficção. Então, isso aqui, ó. Tá vendo? Deixei pro Chris aqui, ó. Que legal que eu sou. Ó como eu sou legal. Tá vendo, Chris? Como eu sou legal. Como eu sou legal. E o Vessi Black, ele pontuou muito bem isso. Eu ia até falar isso, né? É... Eu acho que eu falei, na verdade. Eu falei na outra parte. Que a Alexia, aqui no Code Verônica, né? Ela... Ela falando, assim... Não deixa tão transparente, né? Mas... No Dark Side Chronicles, a Alexia conversando... Tem que levar em conta que ela é uma gênia. Ela é uma prodígio. Então, ela teve contato com adulto a vida inteira. A única criança... A única criança com quem ela teve contato era o Alfred. E os dois tinham a mesma vivência de ter contato com adultos o tempo inteiro. Então, ela é uma gênia. Então, ela não age como uma criança normal. Mas, mesmo assim, no Dark Side, ela tem um comportamento bem infantil nas provocações que ela faz pra Claire e pro Chris, né? No Dark Side Chronicles. E a gente também tem que levar em consideração à época em que o jogo foi lançado, né, gente? Então... Uma chavezinha que vamos precisar logo mais. Que aqui é pra gente criar aquele... Anticorrosão. O Andy perguntou se a gente joga só com o Chris. Agora se tem mais gameplay com a Claire. Só tem um trechinho agora com a Claire que a gente vai jogar. E ela tá ninando o irmão, né? Aquela canção que vem... que ela ouve desde a infância, né? E além do Chris, quem mais está lá? Alexia! Ela já está totalmente despertada. Ah, então... Então, o Chris tá... Então, tipo, agora... Vem a morder meu anzol, né? Vou mandar umas companhias pra te manterem entretido. Considere como um presentinho de mim pra você. Aproveite. Esses Hunters, gente, eles são os MA-121, mas eles são como se fosse uma subcategoria, uma divisão do MA-121, porque eles conseguem seguir essas... Eles foram programados pra seguir essas pequenas ordens de serem chamados através da ativação dos sensores, né? Então, a gente vai encontrar alguns sensores agora no caminho. Se você passar na frente do sensor, aparece um Hunter, né? Então, eles conseguem seguir essas pequenas ordens. E é justamente a peça que a gente precisa. Olha que coisa, né? Aqui a gente vai vir depois. Então, bora. Sim, e tá tudo destruído porque o Alfred, lembra que ele fez o... Ele ativou o sistema de autodetonação? Então, o lugar tá só ruínas, né? Olha lá, o Rodrigo falou que não sabia que tinha outra pessoa viva, né? Na... Na ilha? Tinha, o Wesker, né? Só que o Wesker não dá pra você considerar como uma pessoa viva. Ele fala pra Claire que ele é um fantasma que voltou a vida pra assombrar o querido irmão dela. Tipo... Pô, tem eu, pô! Tem eu, pô! Não, você não vale. Você não falou que você é um fantasma, então. Olha, essa parte do Chris, gente, tem muito, muito backtracking. Então, o bom é focar. É focar pra tentar sair daqui o mais rápido possível. Então, bora. Ó, vou dar uma dica pra vocês. Ali na frente, tem uma maçaneta que a gente vai pegar e vai ativar os Hunters. A primeira aparição dos Hunters. Não pega agora. Vem aqui primeiro. Vem aqui primeiro. Pega o químico aqui, ó. A senha da temperatura é 128, que é tipo dezembro 8, né? Porque lá nos Estados Unidos eles sempre colocam o mês antes, né? E depois o dia. E essa data, 8 de dezembro, é o dia em que foi criado, foi fundado, né? Foi inaugurado esse centro de treinamento militar. Então, você descobre a senha. Você vê num file, né? Que a senha, o número da da temperatura correta é a mesma do convenientemente, coincidentemente, é a mesma da é o mesmo da data da inauguração do centro de treinamento militar, né? Ó, se você tivesse ativado os Hunters ia pular um daqui agora, ó. Como a gente não ativou, não ia pular. Agora sim a gente vai lá e agora a gente vai ativar os Hunters. Hora de equipar, usa. Então, você já... Foi um Hunter que você já poupou de te dar dor de cabeça, né? Agora você vem aqui e agora sim você pega a maçaneta. E aí com isso ativa o Hunter e ele vai atrás. É como se, sei lá, estivessem implantados com algum chip que na hora que o sensor ativa alguém faz alguma ativação no chip e eles vão pra esse lugar onde tá essa pessoa que foi detectada. E são dois no caso. Foi. Eu guardo a Uzi só pra usar nos Hunters, gente. A Uzi pra mim é só nos Hunters. Ponto. Lembra do Tyrant que a gente enfrentou? Ele tava aqui dentro, ó, gente. Dessa cápsula aqui, ó. Lembra que o Alfred liberou o Tyrant, então? Ele tava ali dentro daquela cápsula. Aqui a gente vai voltar. A gente vai agora lá pro segundo andar de novo. Como eu disse, tem muito backtracking. Então o bom aqui nessa parte do Cruz é focar, senão você se perde. E desperdiça muito recurso. Tchau, Lumbi Chato. Foi. E cuidado que vai ter mais um sensor aqui. Então espero o sensor passar longe, aí você passa perto... Aí você dá um olézinho. Só que tem uns sensores que são chatos. Ó, esse tá sussa, ó. Ó, pronto. Passou. Fatiou, passou. Boa, 06. Fatiou, passou. O Vestia Black falou use a Uzi nos Hunters e abuse. É isso aí. Abuse, use da Uzi nos Hunters. Abuse da Uzi nos Hunters, né? Agora a gente vai lá pro primeiro andar. É bom você ir falando esse espaço na sua cabeça, porque aí você não se perde do que você tá fazendo. Você não, não, não foge do personagem. Ó, aqui daria pra aquela parte do centro de treinamento militar, ó. Só que, ó, tá fechado, né? Pra conter o fogo, ó. Aqui é aquele... Aquela parte do... Que a gente encontra o carinha que é morto pelo Bandersnacht, né? Que é esse, ó, laboratório aqui, tá vendo? Tá tudo quebrado. Boa, 06, padrão. Gostei que vocês pegaram a referência aí no chat. Depois que a gente estiver assistindo a versão gravada, quero saber se vocês pegaram a referência também. Do fatiou, passou, boa, 06. Primeiro andar, bora. Bora primeiro andar agora. Nossa, a gente vai ter que voltar lá no aeroporto daqui a pouco. Ô, meu Deus. Que é a pior... É a pior parte desse jogo. Vamos primeiro andar. Mais um sensor de Hunter e esse é um pouquinho mais chato de desviar. Então, foco. Aí. Na hora que ele apagar, a gente vai. Ih, pegou. Droga. Esse tá pegando num raio muito grande. Ó, que a data da construção, da inauguração, ó lá, o 8 de dezembro, né? Não é muito intuitivo, né? Mas, como eu já entendia mais em inglês quando eu joguei a primeira vez, consegui pegar a data pra usar lá na temperatura do... do composto químico, né? Tem Hunter aqui? Isso. Boa. Não tão boa, né? Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, né, gente? Tá ruim, mas tá bom. Desce lá pro subsolo agora. Pegamos a chave, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Pegamos agora a shotgun. Eu não tinha ignorado a shotgun. Sem querer, não, gente. Era de propósito, porque não ia dar pra carregar ela comigo. Agora, dá. Dá uma muniçãozinha aqui também. Boa. Vamos lá. E agora, a gente vai ter aí um reencontro, né, de... seis... seis meses, né? Seis meses atrás? Cinco meses atrás, né? Quanto tempo, Chris? Wesker? Você tá vivo? Tipo, o Chris não fazia ideia. Você ainda está vivo? O que você tá fazendo aqui? Eu vim pela Alexia. Quem? Uma organização me contratou pra capturá-la. Ei! Você, então, que atacou a ilha? E a minha irmã! Fia da mãe! Hum, então... Eis a razão da qual o Chris malhou igual um condenado, se trancou na academia, encheu a cara de Whey Protein e ficou com aqueles bração gigante no Resident Evil 5. Cansou de apanhar do Wesker? Só começou. Você não faz ideia do quanto eu te odeio, Chris. Você destruiu os meus planos. Então agora eu me vendi pra uma nova organização. Agora morra! Destruir os planos dele foi destruir o Tyrant e ele não pôde entregar o Tyrant como parte do... do combinado. Ah, era um... era um pequeno segredinho. Creio que sua irmã esteja agora na Antártida com a Alexia. Então agora é tarde demais pra você vê-la de novo. E a Alexia? A Alexia já começou a zoar com a cara deles, né? É, rapaz. Já pensou se tá procurando sua irmã e ainda descobre que o... que o seu ex-capitão dos Stars tá vivo? É, beleza, hein? Só merda, né? O Chris tá tipo... Ah, é só merda, cara. Só piora. O Chris e a Claire podem dar as mãos mesmo porque só arruma problema. Nunca tem notícia boa. Nunca tem uma notícia boa. Só vai piorando. Chega pra resgatar a irmã. A irmã não tá lá. Tá procurando um jeito de encontrar... de sair daí pra encontrar com a irmã. Encontra com o Esker. Gente, sério. Todas as vezes que vocês encontrarem essas flechas explosivas, né? Da ponta explosiva. guarde. Guarde com carinho. Vai estocando. Vai estocando. Já foi muito útil pra matar o Tarant do avião. E depois vai ser útil pra matar a Alexia. E agora a gente vai conhecer os Sweepers, que são o pior tipo de Hunter junto com os Farfarelo do Revelations. Que são venenosos, Brasil! Eles são venenosos, né? Então as vezes eles vão lá e te deixam envenenado. Olha que beleza, que bosta, né? Os Sweepers são... São aqueles Hunter que estragam as vezes o jogo, assim. Então as vezes eles... As vezes acontece. As vezes acontece do Sweeper estragar o seu gameplay. O Claudio até falou aqui, ó, o Claudio Alencar. Não basta dar dano, tem que envenenar. É. Eu não sei quem teve a brilhante ideia de criar um Hunter venenoso, né? Mas... Tá de parabéns, só que não, né? Ó, vai estocando. Vai estocando a flecha. Vai estocando as flechas. Vai ser muito útil na hora da última transformação da Lex. Vai estocando. Ó, aqui eu acho... Que eu não vou mais levar pistola. Eu acho que eu vou... Vou ficar com a Shot a partir de agora. Beleza. Levar um itenzinho de cura porque... Aqui é complicado. E é tipo... É o tipo de lugar que é complicado e você só quer sair logo daqui, assim. Você só quer sair logo desse inferno, desse lugar. melhor se livrar logo. Desiste! Vesse Black falou. Pior seria Hunter invisível e venenoso ao mesmo tempo. Olha, na hora que... Na hora que alguém tiver a ideia de misturar o Sweeper com o Farfarello, que é aquele Hunter que se camufla, na verdade, não é que ele fique invisível, ele tem a capacidade de camuflar a escama dele, né, de acordo com o ambiente. Aí, meu amigo, pronto. Aí domina, aí domina o mundo já. A primeira pessoa que tiver essa ideia brilhante de criar um Farfarello venenoso, Farfarello... Um Farfasweeper, mistura do Farfarello com o Sweeper. Farfawipper. Farfaripper. Como seria o chip de vocês aí, do... Do Farfarello? Ó, três... Aqui, pra te ajudar. Três... Três... A capacidade de máximo é dez, mas a gente tem que chegar no sete. Três... E um desse. Pronto, tá vendo que ficou no sete? três... O do cinco tá com quatro. Então, pronto. Agora é só você colocar os dois aqui. Então, é três... Três, 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 cinco. Aí você vem aqui... Três, 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 cinco. Cinco, três. O Rochadelli falou, não dá ideia. Vai que alguém da Capcom tá assistindo. Não, não, gente. Não, não quero o Hunter invisível e venenoso, não, gente. Tem que descer essa ponte aqui. Então, beleza. O Adolfo perguntou por que o Chris ainda anda com a roupa dos Stars. Porque deve ser a única roupa tática que ele tem, né, gente? Tipo, é uma roupa especial pra operações especiais. É tipo... Não dá tempo de comprar outra, né? Então, ele tá com a roupa dos Stars, que é uma roupa apropriada pra ocasião, né? Reaproveitar as roupas, a gente não vai comprar uma roupa nova, né, pra uma situação dessa. Sim, tinha um Hunter aqui. A Esté perguntou o que tá acontecendo com a Claire quando a gente tá com o Chris. Enquanto isso, a Claire tá sendo capturada pela... pela Alexia. Ela e o Steve, né? E essa shotgun porcaria aqui, hein? Essa é a pior shotgun da franquia. A shotgun do Code Veronica é uma porcaria. Gente, mas faz todo sentido o Chris continuar com a roupa dos Stars. Ele tá indo por uma situação... Tipo, ele não vai pegar e vai de, sei lá, de camiseta, calça jeans. Ele vai pôr a roupa tática dele, dos tempos dele, de Stars, pra ir resgatar a irmã. É uma roupa extremamente apropriada pro que ele tá indo fazer, né? Então, não é... Não é nada absurdo ele tá com a roupa dos Stars. É a roupa que ele usava pra esse tipo de ocasião. E ele é um cara que vestia a camisa, né? Dos Stars, né? Ele é um cara que não superou tudo o que aconteceu ainda, né? Tudo que a... Tudo que a Umbrella fez, né? Com o Raccoon City e tudo. Então, é até uma forma, talvez, até de... De não esquecer, né? Tudo que aconteceu e de continuar honrando a memória dos que se foram, dos colegas dele que se foram, né? E o Anderson mandou uma piada maravilhosa. É que o Chris Stars economizando. Não consigo nem concorrer com uma piada dessa. A melhor explicação é essa do Anderson da Rosa mesmo, gente. Se você gostou desta piada, mande... Manda aí no chat corações pro Anderson e pra quem tá vendo a versão gravada, manda... Manda corações aí. Manda corações pro Anderson também que eu quero... Quero ver se você gostou. Eu amei. Se eu disser que eu não gostei, eu vou tá mentindo porque é o tipo de piada que eu gosto. É o tipo de humor que eu aprovo. Olha. Aqui... Não tem uma fucking erva azul, cara. Então... Força na peruca e vamos. Força na peruca e vamos. Deve estar envenenado? Deve estar envenenado. Não! Só tá no Caution. Só. Só tá no Caution, mas é melhor do que estar envenenado, gente. Se ele tivesse envenenado... Ai, meu amigo, que trabalhão. Mas, graças a Deus, é só um Caution. Ah, gente, a Rebeca tira de letra ficar no Caution. Por que que o Chris não vai aguentar? A Rebeca fica o zero inteirinho no Caution. Oxi. Tipo, Ah, estou no Caution. Aí a Rebeca... Não vou levar isso aqui, não. Já tem bastante munição lá. Tá bom. O P. Silva ainda falou aqui no chat que o Caution é o novo normal. É, então. Estamos todos no Caution, né, gente? Com a situação que estamos vivendo, estamos todos no Caution. É isso. É sobre isso. Ufa. Eita! Aqui troca de arma porque aqui tem um Hunter. Acho até que eu já vou me curar, gente. Com o Hunter eu não gosto de brincar, não. Com o Hunter eu não brinco, não, gente. Nossa, foi parar lá na PQP, hein, filho? Agora a gente vai pegar a segunda parte do composto químico, né, que a gente precisa. E aí partiu lá pro primeiro andar na sala da maquete. Aqui, ó. pra pegar aquele emblema azul, né? Vamos lá. Pegar o elevador. Vamos lá pro primeiro andar. e aí tá. Foi. Cadê o outro? Tá aqui. Foi também. Bora. primeiro andar e bora. Vamos lá. tamo quase, tamo quase. Estamos quase. Não esqueçam de compartilhar, tá, gente, com os amigos de vocês que tão ansiosos aí pelo Village também, né? Então, essa parte aqui que a gente tá jogando com o Chris, pô, o Chris é um personagem que vai estar no Village, né? Então, todos esses acontecimentos vão contando pro histórico dele na franquia. Tipo, esse reencontro que ele teve com o Wesker vai pesar no Resident Evil 5. Depois vai pesar no Resident Evil 6. Tudo que ele viveu com a Umbrella tá pesando no Resident... Pesou no Resident Evil 7 também, né? Tem ligação com o Resident Evil 7. Então, ó, só vai... Só vai relembrando aí as coisas, né? Vambora. Vai virando uma bola de neve. O Vitor Souza falou vai virando uma bola de neve, né? E aí, lembra quando a gente passou naquele laboratório que os albinóides se soltaram? Os albinóides filhotes? E um deles pegou e entrou por um duto de ventilação? Então. Lembra, né? Isso algumas horas atrás. Então, o crescimento deles é acelerado. E não é que ele cresceu, menino? E não é que ele cresceu... Olha ele aí. E se os filhotes faz estrago... E ele não vai me deixar pegar essa bosta? Vai sim. Deixa eu pegar aqui. Aí. Cura, cura. Antes mesmo de sair da água. Sai da água. Acelera. Acelera. Isso! Pronto. Aí aqui, ó. A gente combina e fica só com o emblema. Deixa eu pegar essa ervinha azul, né, gente? Porque a gente vai... Ainda vai ter algum sweeper um ou outro no meio do caminho. No meio do caminho haverá um sweeper ou outro? Então... E aí? E aí? E aí? Obrigado.